e tenham todos vocês um bom dia um boa tarde e um boa noite tá começando aqui mais uma edição do cruzeiramento dessa vez uma coisa um pouco diferente do habitual tô testando aqui algumas coisas novas né ainda mais que eu tô iniciando aqui esses registros nessa nova plataforma e cara nessa tentativa de ser um pouco mais ativo e tal de enfim produzir mais conteúdo eu vou comentar algumas notícias diárias do cruzeiro assim né aquelas notícias que saem ao decorrer do dia e que enfim amanhã já vão ter outras né que vão sobrepor essas mas eu gostaria de sempre que eu puder né eu tá fazendo esses registros do que acontece né no dia a dia do clube enfim eu vou começar com o tema que se enquadra no dia de hoje mas foi falado pelo treinador ontem na coletiva que foi o moza falando o provável esquema que ele poderia usar na próxima partida né contra o brasil de pelotas se ele manteria né o esquema com quatro defensores né dois zagueiros e dois laterais ou se ele eventualmente poderia voltar para o esquema com três zagueiros né que seria o quatro o três quatro três novamente e ele né deixou ali o mistério e tal sem não quiser revelar né para também não facilitar a vida do do treinador do prazo de pelotas e tal mas então eu vou falar que o que eu imagino que ele vai fazer né tendo essa pequena amostragem que eu tenho do moza né desde que ele chegou e tal o que eu posso palpitar né que ele vai fazer eu acho que ele vai acabar voltando para esquema de três zagueiros e porque eu acho isso ele ele não o cruzeiro os melhores momentos do cruzeiro na na série b foram quando a gente jogou com esse esquema de três zagueiros as melhores partidas os melhores momentos do cruzeiro dentro das partidas foram quanto a gente estava atuando nessa formação com três zagueiros ocorreu que a gente teve um momento trágico né contra o csa que foi onde a gente manteve o esquema né mesmo com os desfalques e o treinador optou por manter o esquema e aí aconteceu o que aconteceu né o cruzeiro foi extremamente mal os defensores tiveram né as falhas individuais ali o josef na saída de bola o everton jogou um tempo de bola que ele não teve ali e tal e acabou que a gente perdeu o jogo nesses detalhes e para essa partida contra o Guarani né ele volta para o esquema de dois zagueiros até porque a gente tinha um desfalque do Ramon então eu acho que a gente vai voltar até porque a gente fez uma partida horrível contra o Guarani na minha visão assim em termos de desempenho de atuação acho que uma partida muito fraca muito fraca mesmo acho que nossos gols ali foram todos descanteio e tal é muito também pela deficiência defensiva do Guarani né com questão de bola aérea a gente aproveitou muito bem e tal mas em questão de produção em questão de do time jogar né ter aquela filosofia que o treinador tenta implementar é criar chances né o Cruzeiro finalizou pouco na partida para quem é mandante assim foram só dez finalizações você tem uma noção Guarani teve 19 então foi uma atuação ruim então acho que o Moza vai acabar voltando para esse esquema de três porque ele vai ter o retorno do Ramon ele vai ter o Leo Santos que teve uma atuação né minimamente segura ali na estreia e vai ter o Paulo né que vem fazendo partidas interessantes e não parece que vai né comprometendo um esquema de três então eu acho que pode ser seguro sim a gente voltar para esse esquema e aí a gente atuaria num com Fábio né o Lucas Santos o Leo Santos perdão o Ramon e o Paulo na linha de três eles zagueiros aí o Paulo mais à esquerda né porque ele é canhoto aí eu imagino o Leo Santos talvez no meio né e o Ramon pela direita o Ramon tem um passo um pouco melhor eu imagino ele cair mais para direita aí a gente teria como alas Norberto né e o e o Filipe Augusto que já vinha atuando assim de ala né ocorreu que na partida passada voltou para atuar com como um ponta né que é a posição de origem mas acredito que ele voltaria a fazer essa função tranquilamente ou treinador poderia colocar o Jean Vitor né que é um recém-chegado jogou poucos minutos aí contra o Guarani não sei se tem minutagem necessária para já começar eu imaginaria os dois alas né o Norberto e o Filipe Augusto com o Adriano e o Matheus Barbosa como volantes ali eu acho que ele vai manter eu acho que eu acho que o Romulo vai acabar perdendo a posição para o Adriano mesmo acho que o Adriano fez uma apresentação é né razoável agora contra o Guarani mesmo time não tendo ido bem e tal acho que o Adriano sempre mostra que ele pode ajudar pode fazer uma coisa diferente vem numa crescente né a gente podemos dizer assim mais à frente o Marcinho né com Bruno José e o Rafael Sobbs né que infelizmente é o dono da posição infelizmente o Moza não tem planos de tirar ele né do time tão cedo infelizmente eu acho que a gente vai assim né com o Sobbs lá na referência até porque ele não relacionou nem o Guilherme Bissoli né que na minha visão é um cara que era tinha que ser titular do time e o Moza acaba que nem escala ele para nem para o banco né um cara que jogou bem as primeiras partidas que ele fez aqui né fez gol deu assistência e tal e depois com a troca de treinador não teve sequência nenhuma pouco entrou né acho que teve uma partida que ele jogou foi mal e aí depois disso nunca mais ele voltou a jogar e acaba que ele perde a posição de vez no elenco perde no caso para o Thiago né que vem sendo o escolhido do treinador para entrar no segundo tempo entrou razoavelmente bem contra o CSA né fez ali o mínimo que se espera contra o Guarani teve uma grande grande oportunidade que ele gerou ali na arrancada e parece que isso foi suficiente para conquistar aí o coração do Moza e fazer com que ele não escanteasse o Bissoli de vez então é uma pena porque eu acho que o Bissoli tem potencial para ser o titular do time eu acho que o Sobbs não vai rendendo nada como já falei em outras em outras oportunidades enfim eu acho triste né que o Bissoli não foi relacionado para essa partida nem o Bissoli nem o Matheus Pereira é importante destacar o Matheus Pereira que foi titular ontem né e pelo visto não agradou nem um pouco o Moza realmente não fez uma partida boa e nem para o banco vai para essa partida contra o Brasil de Pelotas e para finalizar nesse esse giro de notícias diárias do Cruzeiro foi há pouco tempo aqui confirmado né que o Jadson volante acertou com Juventude já tá lá em Caxias do Sul e tal vai fazer os testes lá e vai acertar com a Juventude pelo visto até o final da Série B já vai tarde né um cara que nunca teve espaço aqui no Cruzeiro nunca fez valer nada o investimento sempre foi um nome questionável perante torcida perante prensa perante todo mundo nunca foi titular então a contratação desnecessária né um cara que chegou com status de reforçar o elenco que vai para a Libertadores né naquela oportunidade em 2019 e termina a passagem dele aqui não servindo nem para a Série B então já vai tarde é um é um jogador ruim a menos no elenco para ficar entrando ali fazendo torcedor passa raiva termino com essa notícia boa né para o Cruzeirense pelo menos uma noticiazinha boa para para dar uma aquecida no coração então é isso eu vou terminando o giro por aqui não sei nem se deu muitos minutos e vai render mas espero que renda por hoje essas foram as notícias mais relevantes assim que eu pude captar do Cruzeiro peço para você seguir né o cruzeiramento em todos os lugares possíveis na internet Spotify Inco Twitter Instagram agora aqui no YouTube enfim tô em todos os lugares pode estar procurando e né voltarei aí com mais registros do Cruzeiro provavelmente aí no futuro próximo então muito obrigado a quem assistiu e teve paciência com esse iniciante aqui e é isso valeu e tchau